Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquelas dicas rápidas para vocês. A gente come tão errado, né? Tanta porcaria e isso vai acumulando as toxinas no nosso corpo. Você quer fazer uma desintoxicação durante cinco dias e melhorar a sua saúde? Desintoxicar seu fígado, desintoxicar a vesícula e fazer uma limpeza no seu intestino. E muito fácil. Depois eu vou mostrar para vocês no mercado o que vocês devem comer durante esses cinco dias. Então vamos primeiro a nossa receitinha para fazer aquela limpeza durante cinco dias. Você vai pegar aí quatro maçãs picadas, vou colocar aqui no litificador, ó. Eu vou pegar um bom punhado de hortelã, bem punhadão assim de mãe mesmo, tá? Vou colocar aqui, dois litros de água. Você vai tomar isso aqui durante cinco dias, todo dia fazer e vai tomar. Vamos bater isso aqui primeiro. Olha, tem que bater bem batido mesmo. Agora nós vamos coar isso aqui, ó. Coar bem coado tudo. Opa, estou tampando aqui, não dá, né, gente? Aí fica difícil. Ó, não vou coar tudo. Aí no seu caso você sabe que você precisa de coar os dois litros. Vou coar só uma quantidade aqui para mostrar para vocês como você vai fazer com esse produto. Todo dia de manhã, você já deve preparar de manhã esses dois litros. Você vai fazer isso só cinco dias. Não faz mais do que cinco dias não, que não é necessário. Só que depois de cinco dias, quando você voltar a comer, evita alimentos industrializados. Volta a comer e colocar nos primeiros dias mais carne branca, mais legumes, nada de fritura, nada de gordura. E aí o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai coar os dois litros. Primeiro, de manhã, você vai pegar um copo quase cheio dessa solução. Duas colheres de sulfato de magnésio. Ele vem um solzinho, ó. Duas colheres de sobremesa. É para limpar mesmo o intestino, viu gente? Ó, isso aqui vai fazer uma limpeza intestinal e o gosto não é dos melhores. Mas isso aqui, para fazer uma limpeza no seu intestino, é maravilhoso. Então, primeiro você toma um copo desse de manhã. Depois, você vai coar o restante e vai tomando durante o dia, dois litros durante cinco dias. E nesses cinco dias, nada de derivado animal, nada. Só frutas, bastante legumes, sopa. É uma boa, gente. Você pode usar bastante sopa. Se você quiser fazer, tem a sopa para usar no almoço e no jantar. Sem carne, de maneira alguma, nenhum alimento industrializado. Pode colocar todos os legumes, todas as verduras. Isso aí você pode comer bastante, toma bastante água de coco, bastante chá, principalmente chá de erva doce, com hortelã, nada de refrigerantes. Se tiver, pode ligar para a gente ou mandar uma mensagem. Para mandar uma mensagem, você manda uma mensagem para 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. Se preferir, pode ligar para 011-2950-2304. Cada seis meses, você elimina todas as toxinas. Você vai ver uma diferença muito grande na sua saúde. E aí E aí E...